Você pensa, cara, se ela já chegou chegando na primeira semana dela, ela já enquadrou o cara. É nóis? É nóis. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais assenhadinho do Dial da Música Clássica. Hoje nós vamos falar da temporada da Oséspia, temporada que começou com tudo, a temporada que chegou chegando já com vários conceitos e projetos interessantes. Só para lembrar, a gente teve a estreia oficial da Mareal sobre o cubo titular, a estreia oficial do Celso Tunes, não como reserva, mas como regente associado, teve o Zakarab Cheves, que é um projeto importante e ambicioso de gravação da orquestra. Os melhores regentes, homens ou mulheres, são aqueles que conseguem sentir as duas coisas, sentir masculinidade e femininidade da música. É, eu fui numa das restas, não fui exatamente na primeira, na quinta-feira, o concerto da estreia da Mareal já na direção titular, foi na segunda resta, acho que assim, eu gosto da Mare, apesar de nem sempre, uma questão talvez muito de gosto pessoal mesmo, ela me mexer emocionalmente na regência dela. Então a coisa acontece, não há questão disso, não há dúvida, não há questão de colocar competência, musicalidade, mas necessariamente uma coisa que dá com meus brilhos. Por exemplo, principalmente quando a gente pensa nesse concerto de estreia, num programa que começa com essa ideia da fantasia sobre o nacional brasileiro, que eu acho que... Mas que foi legal, sabe que me surpreendeu, eu gostei dessa obra aí. Ah, eu não gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu achei assim, muito sinceramente assim, pegando de parte em parte, especificamente a peça da Clarice Assade, um clichêzão hollywoodiano, de uma peça que é data de validade super curta, é iogurte hiper fresco. Abril, no dia seguinte já está... Se faz isso em algum outro contexto que não esse... E aí eu falo, a Clarice, a terceira que está nessa experiência, o André, que foi o primeiro a entrar... O André foi grave porque ele tretou com o Tortellier, né? O Tortellier, o segundo foi o... Sim, o Tortellier botou uma marcelinha. E o segundo que fez foi o... No Rio de Janeiro, desculpa, nunca assistiu. O Edino Briga. Você estava no Edino e o Rafael Fruberto de Burgos. É, teve uma treta lá brava entre o Fruberto de Burgos, foi no ano passado, o Fruberto de Burgos ensaindo com os metais do exército e teve um desentendimento ali porque os músicos estavam questionando algumas questões, a partir da anotação de Bartur, achavam que estava errada, e o Fruberto de Burgos estava querendo dizer, gente, vamos ler o que está escrito primeiro? Vamos tentar entender o que o compositor quis fazer? e aí depois a gente vê se tem coisa errada ou não. Mas aí deu muita briga, uma hora o clima ficou meio tenso ali, durante o ensaio, mas isso foi um clima que eu vi ontem. Ironia, metade reclamar de nota errada, né? Bom, eu queria a conta da reclamar de muita nota errada que eu ouvi. Pois é. Então, eu achei interessante a postura do Fruberto de Burgos, que pegou a partitura que não, um compositor que o Fruberto de Burgos não conhecia, a partitura que ele não conhecia, vamos olhar direito, vamos estudar isso direito. Lembrar, mas só para recapitular a ideia, então, né? Tivemos essas três experiências, todos os criadores musicais, com seus nomes, com seus talentos, não é essa a questão. Eu ainda acho que é desperdiçar a oportunidade de encomendar obra com pecinha. Sim. Isso sim. Porque você estava falando que a peça é um clichêzão e tudo mais. Eu não conheço a obra da Parencia Sardes, mas eu acho que a própria ideia desse tipo de peça, pela amostra que a gente teve até agora, eu acho que a própria ideia acaba sugerindo isso, entendeu? Eu não sei exatamente, e eu acho que o grande problema é que é isso. Cria-se uma reserva de mercado para o compositor brasileiro dentro do Brasil do OZESP, aí ele faz isso. E o que mais ele faz? Não, não, isso aí... E aí aquela brincadeira, a melhor fantasia que subiu no nacional já escrita ainda é do Gottschalk. Pois é, né? Eu acho que a ideia esse, eu não sei, o Arthur Nessal, diretor artístico, que foi quem teve a ideia, no ano passado a gente já se referiu a essa ideia como uma das novas importantes tradições do OZESP, né? Olha, claro, esse argumento aí é o principal, ou seja, que a encomenda em si acaba não sendo uma encomenda de uma obra verdadeiramente, uma obra de O maiúsculo, como você falou uma vez, mas acaba sendo sempre uma pecinha que, no melhor dos casos, acaba servindo de um bis ou de uma abertura como essa. Ainda com tudo isso, eu acho, eu gostei da obra, eu acho que é uma questão um pouco complicada, saber até onde que isso é um crossover, o que é o crossover, o que não é crossover, vai um pouco nessa direção do que a gente vinha falando antes, que a gente não gravou, sobre essas novas tendências aí da música contemporânea, e nesse sentido eu gostei da obra, eu acho que ela é bem escrita, eu acho que ela traz informações, não me parece um, assim, um aproveitamento de uma linguagem sinfônica para uma vocação popular, me parece uma obra bem autêntica, diferentemente das outras, porque as outras eu não gostei também, achei, eram coisas que também não soavam muito autênticas para mim. Essa que eu achei legal, eu acho que o que as pessoas mais gostaram nessa obra aqui foi aquela passagem meio clássica, lembrando até concerto de Haydn ou Mozart, né, todo mundo fica lá, que coisa linda, e de fato ele tem, é um chamarizes dentro da obra, mas não é nem por isso, eu acho que no geral é uma obra bem amarradinha, fiquei com vontade de escutar outras vezes, assim, sabe, mas concordo, eu acho que é uma obra que não sobrevive, é uma coisa que não é aquela encomenda que a gente espera. Por outro lado, aproveitando o gancho, nessa abertura temporal da Oséspia, a gente tem o lado oposto da própria Oséspia, que é a terceira execução da suíte do Estúdio sobre Paris, do Homem da Prado, e é legal ver uma obra de compositor brasileiro que está ganhando vida, porque o problema é estrear, e depois de estrear, engaveta. Toca a segunda vez, pô, é a terceira vez que toca, isso é muito legal. Só contar para o nosso ouvinte, então, que foi uma encomenda do tempo do John Nash, feita para um filme silencioso, né, do André Savage, né, uma parceria com a Cinematéria. Exatamente, né, e aí saiu grande, né, claro, porque era do tamanho do filme, a música, e aí foi, houve já a ideia de que o Almeida fizesse uma suíte para essa abóbora virar, dentro de proporções menores, uma peça de concerto, e, aliás, quando a gente viu agora, João, de que foi a abertura da Canção da Terra, o público gostou bastante, né. Pois é, eu acho até que, porque ela foi feita na primeira parte do programa, a segunda parte foi a Canção da Terra, né, com o Celso Antunes Regeno, a estreia dele como regente associado, né, regente titular associado. Eu acho até que foi o mais interessante do programa. Eu saí que o programa é muito mais ligado ao Almeida Prado do que a Canção da Terra. Não, o que obviamente diz muito sobre... Sobre o que foi a Canção da Terra. O que foi a Canção da Terra, né. A Canção da Terra teve um problema que a gente ouviu uma versão inédita sem tenor, né. Pois é. O tenor titular não vê, o tenor reserva, fazia uma mímica muito interessante, se tivesse alguma voz ia ser lindo, né. Você não ouve, na primeira canção é inaudível, e nas outras você ouvia quando ele berrava, e ele berrava feio. Mas eu acho também que tem uma questão, a gente pegou o concerto de sábado, eu acho que, vamos dar uma ressalva aqui, o cara cantou aquilo na quinta-feira duas vezes, né, no geral e no concerto. Na sexta-noite ele cantou de novo, e aí no sábado à tarde cantou por uma terceira vez, então talvez a voz fosse cansada, enfim. É claro que todos esses argumentos em favor dele, eles chamam-se Peter Hoare, uma coisa assim, eu acho que esses argumentos todos caem um pouquinho por terra, porque a Merce, que estava do lado dele, cantou, foi muito bem, e ela cantou na quinta-feira duas vezes, cantou na sexta-feira, cantou no sábado. E a parte dela é muito maior, né, que termina com a canção de meia hora, certo? Então vamos dar um desconto, ele foi pego de última hora, então tá ok, né. O problema é que no número inicial, né, a gente só ouvi trompa, né, você ouviu o concerto também? Sim, 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 eu fui na resta da sexta-feira. Eu também fui na sexta, né, eu... De onde eu estava ali no Balcão Mezanino, eu só ouviu... Papá, 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 aí eu... Eu não consegui, eu não consegui... O Chus estava fazendo mímica agora, você... Eu não tive uma impressão tão exageradamente negativa, digamos, eu ouvi ele. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Eu ouvi ele. Eu acho que... Aí a gente também volta naqueles debates. Será que, por exemplo, você viu da plateia levada ali, logo do lado, justamente do lado dele. Isso, isso, é. Uma sala, então, onde a gente não consegue ouvir tudo com... É, não, é uma voz de não muito volume. É, a gente ouvia. Talvez um pouco empurrada, assim mesmo, sabe? Mas não foi assim, desse jeito, não, que eu ouvi, né? E a cantora, por outro lado, eu acho que ela tinha um vibrato um pouco excessivo, me incomodou um pouco o vibrato dela, sabe? Sim, Nilce. Você achou? Não me incomodou. Não, eu... Talvez justamente... Talvez foi... Às vezes o cantor dá mais vibrato justamente pra... Pra encher a sala, né? Então, o Nelson, de repente, estava mais perto, conseguiu ouvir um pouco mais o outro e se incomodou com esse recurso. E a gente que estava mais longe, porque nós fomos, como nós não temos o prestígio do Nelson, nós fomos todos exilados com um balcão rezanino, né? Aquela... Quase na porta, né? Por que não do outro lado da porta um dia vamos colocar. Então, ali onde a gente estava, se a Catherine Waters... Isso foi antes dessa gravação. Se a Catherine Waters... Agora nem entra no estacionamento. Ou viremos da Cracolândia. Mas, se ela não coloca o vibrato que ela colocou, eu tenho a impressão que de onde nós três estávamos, a gente não ia ter ouvido também. Então, vou aproveitar... Sabe o que mais me incomodou, desculpa, na Canção da Terra? Eu acho que... Eu não sei o que vocês acharam. Eu achei a regência muito correta, tudo muito no lugar. Ele estava com a música muito na mão. Muito na mão. Ele estudou bem aqui. E, às vezes, a gente vê os espos se perdendo um pouquinho no meio do caminho e eu acho que na Canção da Terra isso não aconteceu. E você percebia que ele estava ali na pinta. Mas eu não sei. Eu achei que no final faltou tesão. Acho que faltou... Acho que aquele final... A gente falava disso na saída, né? Ele tem uma catarse ali. Ele tem uma coisa que é muito forte e que me fez falta. Me fez muita falta. Que é também... Enfim, o conceito da Alça, que eu vou voltar um pouquinho... Eu vi só o Shostakovich. Vi pela internet na transmissão do sábado. E é um pouco a situação também. Porque ele está tudo no lugar. Mas eu acho que... Talvez o Márcio está um pouco arrastado, né? Então, sei lá, eu saio... Também fico em relação à Alça, porque a Sassana... Eu saí com a sensação, depois de ouvir, de que espero que o melhor dela esteja por vir. Olha, eu queria falar também em relação ao concerto da Mernal, só para esse de estreia, né? Eu achei extraordinário. Eu também não acho que foi o concerto mais brilhante que eu já ouvi, sabe? E saí totalmente, assim, estasiado com aquilo. Não tive essa sensação. Mas eu fiquei impressionado com o virtuosismo da orquestra e com a obra em si. Quer dizer, o Shostakovich foi uma coisa muito impressionante. Para anotar nosso ouvinte, foi a sinfonia número 5 do Shostakovich. Eu achei muito legal. Muito legal. E eu acho que naquele concerto, realmente, a USESP tocou como faz muito tempo não ouvia. Este é o Papo de Música, o podcast da Revista Concerto. Com o Celso Antunes também, mas com o Celso Antunes já não senti tanto, assim, também. Não sei se também... É claro que a sinfonia do Shostakovich, de qualquer jeito, é uma obra muito impactante, né? A partitura em si... A partitura em si... Dá muita conta do mensagem. Mas essa questão, por exemplo, de todos os concertos da Mernal, se me falha a memória, eu não perdi nenhum. O que eu mais gostei foi quando ela fez a sinfonia do Procopio. Acho que aí foi uma coisa... Esse plus que eu estou falando com... E para deixar claro, não é que eu não desgosto, não é essa questão. Eu acho bem bacana, mas foi onde a coisa pegou mais fogo. Agora, em relação a esse concerto, o que eu menos gostei desse concerto, que é o da Clarice Assade e do Shostakovich, é um concerto do Mozart, que eles fizeram no meio. Eles fizeram um concerto do Mozart em uma versão bem antiquada, em um concerto enorme. Você ouviu ele, eu também? Pianista francês, jovem francês. Eu só pude ver, eu assim como o João, só vi pela internet, aliás, só fazer um reparo sobre a transmissão da internet. Agora, agradeço ao Zesp, porque quando eles transmitiram o Procopio pela internet, o Procopio viu ao vivo, quis rever pela internet e não consegui, porque nós do mundo software livre tínhamos sido excluídos, porque só quem tivesse o plugin proprietário conseguia acessar. Agora, felizmente, o Zesp corrigiu isso, a gente consegue acompanhar pela internet, nós que não somos proprietários, numa boa. É que o Steve Jobs compomeu, então agora... Você viu ao vivo em tempo real? No sábado eu vim ao vivo em tempo real. Eu não consegui. Não? Não consegui. Estava sempre atrasada a voz, de vez em quando, então talvez tenha sido a minha conexão de internet mesmo. Mas o pianista também não... Apesar de ele ter feito uma sensação aí, um jovem pianista bonitão, né? Era uma coisa... O Glenn Good-like, pra mim não me convenceu. O donos do Glenn Good, mas a única coisa do Glenn Good que ele pegou é o pior, né? Que é daquele jeito esquisito de sentar no teclado. Não, não, não... Não, não convenceu. Eu vi um ensaio, quando acabou, eu vi um ensaio e depois dessa relação nunca mais serei... Minha presença não será permitido nenhum ensaio, não, mas... No dia que acabou o ensaio do Shostakovich, e aí ele subiu no palco pra escolher o piano. A quantidade de micagem que ele fez, ele olhava, levantava e ia pra plateia, e parecia que tinha uma coisa muito ruim, muito errada, e ele não tinha nem encostado o piano. Uma coisa que eu posso ver... Sim, então, longe, eu acho assim que a interpretação também não convencia, sabe? O toque dele no toque, eu achei um toque meio duro, assim, eu não gostei. E, apesar de que a Mernalsob demonstrou uma certa, digamos, uma certa inflexão clássica na leitura e tudo isso, que até dizem que ela é uma boa mozartiana, né? Já ouvi falar o pessoal comentando assim, o que me incomodou mesmo foi o tamanho da orquestra, que... Sete contrabaixos pra fazer concerto. Muito grande. E essa afetação do pianista, né? Já que tinha sete contrabaixistas em Viena. Salzburgo não tinha. Não, isso não se faz mais, não se faz mais. Agora, em relação ao pianista, o que a gente até comentou foi assim, porque justamente com todo esse trejeito, essa coisa um pouco afetada no gestual dele, na hora eu pensei, esse é o sujeito pra ouvir de olho fechado. E vamos ver o que que sai. Na minha percepção, quando eu deixei de vincular a imagem dele, no que estava saindo, ele falhava naquelas coisas que são a base da escrita mozartiana dos concertos, que é escala e arpejo. Ele fazia tudo com muito pedal e sujo. Então sobrou o quê? Mas é aquela coisa, o público quer acreditar que estava bem, porque o cara tem um quê teatral ali, ele impressiona, e está legal. Mas no geral eu achei um concerto muito bom, e mais uma vez, o que ficou pra mim foi um pouco esse virtuosismo da USESP, a orquestra tocando muito bem. alguns disseram até que foi pelo trabalho que o Chipway, Frank Chipway esteve com a orquestra duas semanas antes, fez um concerto com a Sinfonia Alpina dos Strauss. Foi um repertório de gravação, né? Ele fez logo que ele chegou com a orquestra, ele já tinha tocado uma vez com a orquestra isso antes, e o concerto foi mais ou menos. O concerto foi mais ou menos. Eu também tive problemas. Mas depois disso eles ensinaram duas semanas e fizeram a gravação disso aí. Todo mundo da orquestra disse que foi muito legal. E vale a pena lembrar o histórico, porque a ideia de gravar isso veio de uma experiência anterior, na qual o Chipway fez, no Festival de Campos do Jordão de 2010, Alpina com a USESP, e que foi realmente um escândalo de bonito. Aí, bom, vamos ver pra isso. Nós que estamos no Facebook e temos músicos da USESP lá, eles obviamente curtem o Chipway. Toda vez que está o Chipway, eles postam coisas muito positivas sobre o que é muito diferente de outras histórias por aí. Mas com o Chipway eles realmente gostam de trabalhar pra ele. Então, se ele consegue motivar esses músicos, já é uma grande virtude. Além do Chipway, alguém mais além de mim viu o Vila-Lobos do Isaac, não? Eu vi. Eu vi. E como foi? Gostei. Gostei bastante. Gostei bastante. Eu acho um luxo ter uma orquestra tocando o Vila-Lobos nesse nível, né? Ainda mais obras que são muito raras. Eu não conhecia. É uma coisa que a gente... É um projeto importantíssimo. É um projeto esse já da era do Arthur Nestroski, que é muito bem-vindo. E o Isaac Karabicheski, mais uma vez, mostra que é um maestro de mão cheia. O cara tem a orquestra na mão e... A orquestra tá pronta, né? Eu gostei muito. O que você foi? Várias, então, já é o tipo terceiro ou quarto Vila do Isaac que eu ouço. Aí na sequência com o Zesp, começou com ouvir o Mandu Sarará pela primeira vez em Baquenas 4. Ali no Mandu Sarará e nas Baquenas 4, ele estabeleceu um padrão de excelência que ele vem conseguindo ser fiel a ele. O mais impressionante é o seguinte, é o tipo de organização e clareza que ele dá às obras do Vila. Vocês sabem como é a textura das obras do Vila, como é aquela orquestração. Ele consegue separar os planos sonoros de maneira muito clara na cabeça dele. E quando você ouve, aquilo vem muito organizado. Eu acho que essa é a virtude principal. Ele pega aquele caos aparente, não perde exuberância na escrita do Vila, mas ganha em ordenamento estrutural mesmo. Então, de novo, aqui, nessa sinfonia, que é, na verdade, um oratório, isso é o meu pater pater, né? Que tem coro, tem solista vocal, caramba, né? Os solistas eram o Saulo Javan, que cantou muito bem. Na resta que eu fui, pela primeira vez eu não gostei do Neiva cantando alguma coisa. Achei que ele tava com um problema, não sei se com a tessitura, na emissão, não sei o que que era, mas ele não tava em um dos seus melhores dias. Mas o Isaac estava num dia muito bom. Tava com a música toda na mão e tudo muito claro e organizado na cabeça dele. De repente, se você for chato, você pode até querer não concordar com ah, mas aqui ele pôs muito metal, talvez eu teria trocado os metais com cordas. Não interessa. Ele fez uma organização impressionante. Essa sinfonia até já tem três gravações, vamos aí pra quarta. Mas eu acho muito legal que o Isaac tá imprimindo uma marca nessa leitura do Vila Loucos. Não vai ser mais um Vila Loucos. Vai ser um Vila Loucos autoral, um Vila Loucos muito transparente, muito lúcido. Eu acho que quem quiser fazer Vila Loucos depois vai ter tarefa muito facilitada. Porque o Isaac pegou aquela escrita que é uma maçaroca, que é difícil, e já deu uma limpada, fez uma faxina extraordinária na casa. Então, das coisas da USESP que eu vi agora essa primeira vez, pra mim, pela relevância, mesmo pela realização, esse Vila Loucos do Isaac tá ganhando. E vale a pena lembrar que no projeto, além da execução, da gravação, de dar oportunidade de Isaac construir o seu legado fonográfico, não vai ser isso, né? As sinfonias de Vila Loucos. Tem todo um trabalho aí também, como já relatado, de fazer essas partituras e de corrigi-las, né? Porque é importante lembrar, né? Que, por exemplo, até hoje em dia se lança edições de partituras de sinfonias de Beethoven, porque ainda se encontra erros, ainda se encontra... E o Vila Loucos nunca teve oportunidade, um trabalho, grande musicologia, de fazer essa revisão dessas partituras. Isso tá sendo feito, até o Arthur Nostraus, que aí no perfil do Facebook, ele tava colocando que em tempo real, em ensaio, ainda tava se corrigindo nossas, pra aí já ter uma partitura mais confiável disso. Então, isso é um trabalho legal quando a gente pensa o que é um papel de uma orquestra, não só a USESP, no Brasil, né? E vale lembrar também que a USESP já fez a gravação integral das Bachianas e já fez a gravação integral dos Choros e agora tá fazendo a gravação integral... E das Bachianas foi aí recentemente bem cotada no artigo da Gramophone. Da Gramophone, que nem é. E do Choros é melhor. Não, do Choros ganhou de Apazondoro, ganhou de Apazondoro. o Alômbos da USESP realmente tá fazendo diferença, mesmo com as coisas que já existem gravadas. É. E com um pequeno investimento público numa sala de concertos decente, numa orquestra de bom padrão, você pode realmente alçar o patrimônio musical brasileiro ao nível que ele merece, né? E mostrar aí pra nós brasileiros mesmo e pro mundo o que já se fez em termos de música aqui. Vale a pena, vale? Se vale. Se vale a pena é nessas horas. É. Papo de Música O podcast da Revista Concerto com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição Marcos Fecchio. Realização Revista Concerto Clássicos Editorial. O que foi shimmering? Afe Movement Afe 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 a